Danilo C. Desmoral 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 Me convida pra sua casa, Caio, eu quero um cafezinho, Caio Que porra de café, eu sei que tu quer leite, cante Toma leite, cante, toma leite, cante Toma leite, cante, toma leite, cante A loja do barbeiro, a loja do barbeiro Alô, Higley, Aro Esporte, sai estourado É pra você ficar no presidão Toma a leite, toma a leite Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí Rapaz, ela tá querendo em todo lugar Essa menina é ousada Ela é diferenciada, diz aí, diz aí Bota no bocão, bota na cara Bota onde quiser Bota no bocão, bota na cara Bota onde quiser Bota no bocão, bota na cara Bota onde quiser Na boca, na cara Eu vou botar, eu vou botar Toma a leite, porra 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 Ô Yuri, Yuri está quieto, vai, vai Toma, é o swing estonado Respeita o swing Toma a leite, porra Toma a leite, porra Flora Salgado, Zalo Matheus Silva Leonel Durand, de Amarante, Piauí Rafael Gravações, do Mercado Pago Marcelo Henrique King André Silis André Silis O mural de Ibi Coara Traficante deseja, ela quer sentir meu beijo Fica toda molhadinha quando escuta minha voz Ai, conhece, eu perco tudo Com essa cara de vagabundo Eu tô botando tudo Tô botando tudo Tô botando tudo Com a cara de vagabundo Tô botando tudo Tô botando tudo Tô botando tudo Tô botando tudo com a cara de vagabundo Tô botando tudo, tô botando... Aí! Como aqui é? André Cides, o mural de Ipicoara Que desejo pra sentir meu beijo Fica toda molhadinha quando escuta minha voz Mãe, quase eu perco tudo Com essa cara de vagabundo Eu tô botando tudo, tô botando tudo Tô botando tudo com a cara de vagabundo Com o Luciano sai da praia E tropeque a academia Eu tô botando tudo, tô botando tudo Tô botando tudo com a cara de vagabundo Tô botando tudo, tô botando tudo A loja do pampero Alô, Higley! Higley da Aero Sports O Fremômeno de Terezinha Camarão da CN Motos Tô botando tudo, tô botando tudo Tô botando tudo com a cara de vagabundo Deixa no avião, deixa no avião, avião, avião Esse swing É o swing da gelada do seu paredão, irmão Aumenta o som do paredão Chegou O KS Daniel Estilo Céu Plantão Gelado Alô, Elton Leozinho do Iphone Traficante, desejo Ela quer sentir meu beijo Fica toda molhadinha quando escuta minha voz Ai, KS, eu perco tudo com essa cara de vagabundo Tô botando tudo, tô botando tudo Alô, Dave, isso cria o pancadão Cara de vagabundo Eita, burra! Cara de vagabundo Tô botando tudo, tô botando tudo Tô botando tudo Com a cara de vagabundo Tô botando tudo, tô botando tudo Tô botando tudo, tô botando tudo Ai, não é assim, eu perco tudo Com essa cara de vagabundo Eu tô botando tudo Eu adoro um vagabundo, KS Cara de vagabundo Eu tô botando tudo, tô botando tudo Tô botando tudo pra cara de vagabundo Lucas do Mini Mercado Luzinar Cara de vagabundo Pensaria danado de boa, Lovico Toveras Cara de vagabundo Tô botando tudo Que swing desgraçado Cara de vagabundo Eu tô botando tudo Eu adoro tudo Eu tô botando tudo Eu tô botando tudo Flora, Salgados, Alô, Matheus Silva Plantão Zelada, Alô, Elton Leonel Durães de Amarante, Piauí Rafael Gravações do Mercado Pago Eita swing gostoso O CD de julho é o melhor CD de todos O mês do Castrona Eita swing desgraçado Eita swing desgraçado Eita swing desgraçado Eu disse não se esconda Eu vou me esconder Vou te comer Não se esconda Vou te comer Tirando onda Não se esconda Vou te comer Não se esconda Vou te comer É Vucu, Vucu, Vucu Pabu, Vucu, Cacucada É Vucu, 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 Vucu Joga pra cima do balanço, Caete Danielo Estiliceu Leãozinho do Iphone André Silis O Mural de Ninho e Coada O Primo de Mar Mete bala, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Pizza Show Te amo, te amo, te amo Estetical, Paulinho Lucas do Mini Mercado Luzimar Eu disse fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Mete bala, te amo Danilo, CDs Morales Lá, 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 lá Eu disse fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode Fode Mete bala, te amo Eu te sinto amar porra nenhuma Só quer estoqueir meu dinheiro Quer me engravidar porque sabe que fode comigo no pelo Amar porra nenhuma, quer estoqueir meu dinheiro Quer engravidar porque sabe que fode comigo no pelo Então, fode comigo no pelo, fode comigo no pelo Fode comigo no pelo, fode comigo no pelo Bate e fala, te amo, será que te amo? Ate fala, te amo, será que te amo? Ate fala, te amo, será que te amo? Eu te sinto amar porra nenhuma, quer estoqueir meu dinheiro Ate se fode, 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 aumento o som do parê então doidinho Eita zurra Eu te falo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Antes se fode comigo no pelo, fode comigo no pelo, fode comigo no pelo Eu te falo, eu te amo, verão da minha, eu te amo, te amo, te amo, te amo Antes se ama porra nenhuma, se quer estoquei meu dinheiro Que é em grau, J.C. Ronda Dora Não há porra nenhuma, é estoquei meu dinheiro Que é engravidar, porque sabe que fode comigo no pelo, fode comigo no pelo, fode comigo no pelo, fode comigo no pelo, fode comigo no pelo Mete bala, 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 mete bala Leonel Turan, de Amarante, Piauí André Silis André Silis, o mural de Lime Coara Te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo Eu disse fode comigo no pelo Confira o CD, confira o CD Eu disse fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode Vem, hoje tem, 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 hoje tem Eu fico por baixo, tu fica por cima, na hora da transa você pula Eu fico por baixo, por cima, na transa você pula Eu fico de quatro empinando meu rabo, amor, na hora você empurra Eu fico de quatro empinando meu rabo, amor Empurra, 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 empurra Na xeraquinha amor, tu quer na xeraquinha amor 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 Na xeraquinha amor Tu quer na xeraquinha amor Na xeraquinha amor, tu quer na xeraquinha amor Na xeraquinha amor, tu quer na xeraquinha amor Na xeraquinha amor, tu quer na xeraquinha amor 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 Em hangseraquinha amor Na xeraquinha amor Na xeraquinha amor Na xeraquinha amor ああquinha nua Ferveu, ferveu, ferveu Eita, zoa Senta no palco, respeita o castrono Senta no palco, eu quero groove, eu quero groove É murro, murro no paredão Senta no palco, te ama Senta no palco, safadona Senta no palco, te ama Senta no palco, safadona Senta no palco, te ama Senta no palco, safadona É o Daniel Santana, Novo Oriente, Piauí Como é que é? Ó, vem, vem Nós se envolve, nada sério Se acabou, para de drama Bota na favela, você tapa o maluqueiro Toma piroca, bebe-se, depois fala que me ama Pega a visão, sim simpatia Porque nós é cria e não se apaixona, vai Flora, salgados, alô, Matheus Silva Safadona Você tá no palco, safadona Você tá no palco, safadona Vai Você tá no palco, safadona Fuma um e vai brisada Vai brisada Danilo, você desmora Safadona Safadona Senta no palco, te ama Senta no palco, safadona Senta no palco, te ama Senta no palco, safadona Senta no palco Senta no palco, ó, ó Senta Plantão Zelada, Loweldo Você quer swing? Eu quero Caio Daquele jeito Hoje o pau quebra é revoada na favela 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 Só vai aspirar e é que trepa Só vai aspirar e é que trepa Só vai aspirar e é que trepa Trepa, trepa, trepa Eita burra Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Como é que é? Como é que é? Hoje o palco é pré-revoada na favela São boias piranha que trepa São boias piranha que trepa São boias piranha que trepa BH Grif Leonel Duranes e Amarante Piauí Rafael Gravações do Mercado Pago Hoje o pau quebra é revoada na favela Hoje o pau quebra é revoada na favela Hoje o pau quebra é revoada na favela Só vai expirar é que trepa Trepa, 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 trepa Tani no C3 Jumoral Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa O Gil pau quebra é revoada na favela Hoje o pau quebra é revoada na favela Hoje o pau quebra é revoada na Só vai respirar e é que trepa Só vai respirar e é que trepa Trepa, trepa, trepa Pressão, negão, pressão, negão Eita burra Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Vai, mãe, vai, mãe Trepa, 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 trepa Marcelo Henrique Quinguizel Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Pisa show Alô Daniel Barbosa Trepa, trepa, trepa Joga pra cima do swing, swing Aham Pessoa e Honda JC Honda Camarão da CN Motors André Cedes O mural de Ipicoara Daniel Estilo Céu Leãozinho do iPhone Marcos Vasano Gráfica Print Max Estentical, Paulinho Aham Ó Ela toda linda, cheirosa, alinhada Eu tipo bandido Tipo tralha Paredão rolando, trazado de glocada Ela com as amigas passava e comentava Toda linda Alinhada Eu tipo bandido Tipo tralha Paredão rolando, trazado de glocada Ela com as amigas passava e comentava O caete tá de olho em mim Eu sei, não, viola O caete tá de olho em mim Sim Pode agora 12 e 4, balançando a raba 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 24, balançando a raba 24, balançando a raba 24, balançando a raba 24, balançando a raba 12 e 4, balançando a raba Danilo C Desmoral Balançando a raba Vem de quanto balançando a raba Ela é toda linda, cheirosa, alinhada Tipo bandido, tipo talha Floreto rolando, trazendo de gordada Ela com as amigas passava e comentava Vem de quanto balançando a raba Vem de quanto balançando a raba Essa é pra tocar no seu paredão, tá aqui? Vai, vai, vai! Vem de quanto balançando a raba 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 Toda linda, alinhada Eu tipo bandido, tipo talha Paredão rolando, trazendo de gordada Ela com as amigas passava e comentava Eu tô de olho, hein, pai Dois e quatro balançando a raba Galera da Avenida Maranhão Estoura aí, negão, vai, vai, entra Dois e quatro balançando a raba 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 Oito e quatro balançando a raba Ferveu tudo, negão, ferveu tudo Dois e quatro balançando a raba 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 Eu tô sabendo que ela gosta de pisa na cabeça e da murro na costela A gente gosta, Caio É pra maltratar o coração da novinha A gente gosta dos que maltratam, Caio Ela tá pensando na batida da favela 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 Ela tá pisando na batida da favela Ela tá pisando na batida da janela Tá pisando na cabeça, murro na costela Pisa na cabeça, tá murro na costela Pisa na cabeça, murro na costela Pisa na cabeça, tá murro na costela Vai, bota nela, vai, bota nela Vai, bota nela Bota nela Vai, 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 bota nela Ela tá pensando na batida da favela 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 Vou botar, vou botar, vem Vem, ó Dá pisar na cabeça Murro na costela Vai bota nela Vai bota nela Vai botanela Vai botanela Vai botanela Empina o bumbum Toma Toma Vai botanela Vai botanela Vai botanela Vai botanela Vai botanela Estrada Life music Vai botanela Vai botanela Vai botanela Vai botanela Vai botanela Vai botar nela! Vai botar nela! Vai botar nela! Leonel Durão e Giamarante Piauí Rafael Gravações do Mercado Pago A gente gosta, Caio Maldrada, Caio André Cedes, o mural de Henrique Coara Marcelo Henrique King, céu Camarão da CN Motos TTT, aí, vai, joga de ladinho Daniel Estilo Céu Plantão Gelado, Alô Elton Leozinho do Iphone Vai pegar assim Desenrola! Joga de ladinho, desenrola! Joga de ladinho, desenrola! Joga de ladinho, desenrola! Vai, 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 vai! Desenrola! Joga de ladinho, desenrola! Joga de ladinho, desenrola! Como é que é? Esse ritmo não faz o Caio que faz do seu corpo se meter sozinho Ritmo não faz o Caio que faz do seu corpo se meter sozinho Esse ritmo não faz o Caio que faz do seu corpo se meter sozinho Esse ritmo não faz o Caio que faz do seu corpo se meter sozinho Desenrola! Olha o beat, olha o beat, olha o beat Marcos Vasano, gráfico, aprende mais Estetical, Paulinho Desenrola Joga de ladinho, desenrola Joga de ladinho, desenrola Vai, boy, vai, boy Desenrola Desenrola Joga de ladinho, joga pra cima no suílio, pra estromper, aquele jeito Pizza, show e água branca Hidrotec Academia, tem mesmo, é bom, é bom Academia do KS Lucas do Mini Mercado, no Zimar André Cedis, o mural de Ipiguara O Canalha Pintiçaria Danado de Bom, Alô Victor Veras Flora Salgados, Alô Matheus Silva Leonel Duranes de Amarante, Piauí Oh, cabeleireira Não De feira Não Pilantra Não Baconheira Não, Caio Cabeleireira Não De feira Não Pilantra Não Mototax Você sabe o que ela é Eu vou te dizer agora Ela é bandida 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 Ela é bandida 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 Eita De feira, pilantra, maconheira, cabeleira De feira, pilantra, de Terezina Você sabe o que ela é, eu vou te dizer agora Ela é bandida, 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 ela é bandida Ela é bandida, 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 bandida Ela é bandida, bandida, bandida Bandeira, bandeira, bandeira Ela é bandida Bandeira, bandeira, bandeira Ela é bandida Percussão, percussão, percussão Eu disse, abre, abre, só tem pante, tá no baile Eu disse, abre, abre, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante, tá no baile Eu vou chupar, só tem pante 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.